IPEC aponta a vitória de Lula, que tem 54% contra 46% de Bolsonaro. Levantamento do IPEC, divulgado nesta segunda-feira, 24, aponta a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no segundo turno da eleição presidencial. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia. O petista lidera com 54% dos votos válidos, contra 46% de Jair Bolsonaro, PL. De acordo com o IPEC, Lula acumula 50% dos votos totais e Bolsonaro aparece com 43%. Brancos e nulos são 5% e apenas 2% não sabem em quem votar no segundo turno, que acontece no próximo domingo, 30. Não houve variação no índice dos candidatos, entre a pesquisa publicada hoje e o último levantamento do IPEC, divulgado no dia 17 de outubro. Lula e Bolsonaro apareciam com os mesmos 54% e 46%, respectivamente. A estagnação também ocorreu nos votos totais. No último levantamento, Lula e Bolsonaro já apareciam com 50% e 43%, respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BR 060432022. No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, 48,4%, e Bolsonaro teve 51,07 milhões, 43,2%. A pesquisa do IPEC foi feita em 183 municípios de todas as regiões do país. Ao todo, 3.008 pessoas foram escutadas, entre o sábado, 22, e segunda-feira, 24. A margem de erro é de 2%, para mais ou para menos. Vamos de desmentir fake news. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado.